Glória a Deus! É o nosso devocional do pregredo rumo ao céu neste sábado. Este sábado vai ser abençoado. E o tema do nosso devocional de hoje, 12 de novembro, tomando a sério. Em nossa jornada por este mundo, em muitas ocasiões, fomos seduzidos a trilharmos os caminhos enganosos deste mundo. É necessário se arrepender e levar a sério as advertências da preciosa Palavra de Deus. Pensando em nosso fim. Quão triste é o fim daquele que despreza as advertências de Deus. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Isaías 47, verso 7. Serei senhora para sempre. Quem dizia isso era a Babilônia, que se julgava invencível. Assim, muitos hoje também se acham intocáveis e que jamais irão enfrentar o juízo do Senhor Deus. A pessoa é livre para pensar o que quiser e justificar sua vida entregue aos maus caminhos. Nada disso irá mudar o fato de que prestará contas a Deus. Muitos pensam no triste fim que é sair dessa vida sem estar na presença de Deus. Essa é a coisa mais terrível que pode existir. Essa palavra é forte. E um aviso a todos nós. Precisamos pensar em como queremos terminar nossos dias. Queremos terminar nossos dias mergulhados em maus caminhos? Em indiferença? Em credulidade? Quem terminar sua vida assim, de fato não tomou a sério a Bíblia e seus sábios avisos. Daí, do outro lado da eternidade, não haverá quem possa consolar aos que ignoraram a Deus. É necessário não o conformismo, mas o arrependimento dos nossos maus caminhos e passar a alinhar nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus será trazer benefícios para nós aqui na eternidade. Num determinado dia morreu uma pessoa que era conhecida como um grande boêmio. Ele pediu que ao morrer ele fosse velado em seu bar e que as pessoas que comparecessem não chorassem, mas sim bebessem em sua memória. Inclusive, se não me engano, a bebida nesse dia foi por conta do bar. Ao ver a reportagem, vi o caixão no bar e muitos bebendo, olhando para o defunto, rindo e falando coisas próprias de pessoas embriagadas. Pensei comigo, será que aquele homem no caixão que pediu enquanto em vida ser velado em seu bar, mostrando assim sua paixão à vida boêmia, será que do outro lado da eternidade ele estava festejando ou se lamentando? Tem gente que zomba do juízo de Deus e pensa que a vida é somente esta aqui. Grande e terrível engano, quem pensa assim? Quem pensa assim está ignorando a Bíblia e suas advertências. A salvação nos é oferecida de graça. Somos salvos pelo precioso sangue de Jesus armado na cruz do Calvário. Sendo justificados. Justificados quer dizer inocentados. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, versos 24 e 25. Hoje podemos pensar seriamente em nosso fim e tomarmos a sério a Bíblia e sermos redimidos, clamando a Jesus perdão pelos nossos pecados e passarmos a viver uma vida de batalha contra o mal e não de conformismo. Quem toma essa atitude está sendo sábio e se preparando para o grande dia da entrada no reino glorioso de Deus. Não pense que por você ter errado no passado, isso te faz indigno de modo algum. O teu erro do passado não desqualifica teu acerto hoje. Muito pelo contrário, mostra que você aprendeu e não quer viver insistindo no erro, mas trilhe o caminho da nova vida. Antes de orar, vamos à última advertência. Lemos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus, capítulo 2, verso 3. Guarde isso em teu coração. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que eu e você não seja daqueles que negligenciam essa tão grande salvação, mas levam ela a sério, se arrependem, se entregam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agindo assim, nosso fim será de glória. Vamos orar? Deus Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tenho em trilhar teu caminho. Graças ao teu amor, posso me arrepender e seguir o teu caminho. Obrigado, Senhor Jesus. Não quero perder a tua grande salvação pelas coisas enganosas deste mundo. em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Não vamos perder a nossa salvação. Nossos erros do passado não desqualificam o nosso acerto hoje. Muito, né? Ao contrário, mostra que nós aprendemos, nos arrependemos e estamos pensando no nosso fim. E queremos que o nosso fim seja na presença de Deus para que daqui estejamos no reino dele. Amém? Eu glória. Devostão do Pregredo no Rumo ao Céu de hoje fica por aqui. Esse saldo vai ser abençoado à noite. A reflexão à noite. A paz. Jesus te ama.